Tô indo pro Brasil agora, saindo de casa, deixa eu ver que horas são, pra poder deixar vocês avisados, né, eu gosto de, eu gosto, eu gosto quando o vlog tem informações, duas e meia, duas e meia da tarde, tô indo agora pro aeroporto, meu voo é só às seis, só que meu irmão tem que ir pra natação, a gente tá com um carro só aqui em casa, então a gente já vai direto pro aeroporto, vou ficar lá, é, chegar um pouquinho mais cedo, né, no aeroporto, mas é isso, tô indo pro Brasil, vou ficar quatro dias no Brasil, hoje é quarta, chego quinta, domingo eu volto pra Orlando, chego aqui segunda, mas, cara, vai ser um tempo incrível e eu quero guardar toda esse, essa memória, todos esses quatro dias nesse vlog, então, assista, assista que vai ser incrível, partiu Brasil! Eu tive que pegar o trem pra poder vir aqui pro outro terminal, porque o meu, o terminal que eu tava era só pra poder passar lá na polícia e tudo mais, e aí eu peguei o trem pra poder vir pro terminal que é o meu embarque, e o meu é o 47, então, estou no caminho certo, só vou ter que andar até o final, mas isso não é problema, e até que eu gostei desse terminal aqui, ele é bem, bem arrumadinho, sabe, tudo novo e tudo mais, da última vez que eu viajei, eu não lembro de ter vindo pra esse terminal, eu acho que eu fui pra outro, mas esse aqui tá parecendo bem novo, achei bacana, achei de planta, achei de, tá ligado? É que eu curto isso, mano, tudo que é com planta, com madeira, eu acho que fica uma parada bem, bem moderna, eu acho massa. Agora eu tenho uma hora e meia pra poder editar meu vídeo, mexer no computador, ler livro e fazer várias coisas que a gente faz no aeroporto. E eu vou ficar mais ou menos uma hora e meia aqui, então, já arrumei meu cantinho aqui sentado, e eu sempre carrego um livro comigo, né, eu não gosto de viajar sem livro, ainda mais viagem internacional, e eu não vou daqui direto pro Brasil, eu vou sair daqui, eu vou pra Washington, e de Washington eu vou pra São Paulo, mas dá uma olhada só, eu tô com esse livro aqui agora, ó, do Leandro Barreto, Faça o que der na telha, o lema do imaturo e a falsa liberdade. Eu acho que dá pra ler em um voo, então eu não vou ler agora, indo pra Washington, vou deixar pra viagem internacional, eu acho que eu vou só mexer no meu computador mesmo, por enquanto, e fazer uns deveres que eu preciso fazer, porque lá no Brasil eu tenho certeza que vai ser muito difícil fazer os deveres da faculdade. Então vamos adiantar. Bom, acabou acontecendo o imprevisto, e deixa eu compartilhar com vocês aqui. Na verdade, não é imprevisto assim, tipo, ah, grandes coisas, mas a gente tava entrando no avião, acabei de chegar em Washington, tô em Washington agora, mas eu tava entrando no avião de Orlando pra Washington, e acabou os espaços da bagagem, e vocês viram que eu tava com uma bagagem de mão, então eles tiveram que despachar aquela bagagem de mão, então agora eu tô só com a minha mochila mesmo. E é isso, tipo, não é o imprevisto, mas também eu tô sem a minha mala, tipo assim, a minha bagagem de mão eu estou sem, ela foi despachada e eu só vou pegar ela em São Paulo agora. Ai meu Deus, olha só, mano, tô passando por um restaurante mó bonitinho, véi. Olha isso, mó vibezona, mó retrô, tá ligado? Gostei, gostei, ó, é uma pizzaria. Propaganda de graça. Agora eu tô indo pra minha, pro meu gate, pra poder pegar o voo internacional. Cara, que voo ruim, véi, minha cabeça tá doendo muito, muita turbulência, não teve comida, tomei só um copo d'água. Eu tô com muita fome, eu tô com muita fome. Eu parei ali pra poder comprar comida, que eu tinha comentado que eu tava com muita fome, porque não serviram nada no avião, foi uma turbulência, dor de cabeça. Então eu parei ali pra poder comprar esse negócio aqui, ó. Comprei uma limonada, e isso aqui é tipo, deixa eu mostrar um pra vocês. É tipo uma salsicha, tá ligado? Sei lá, não sei como, eu esqueci como fala, enroladinho de salsicha. É isso aí. Aí eu comprei dois desse. Quando eu falo que tudo coopera pro bem daqueles que amam a Deus, eu não tô só simplesmente falando, cara. As coisas literalmente cooperam pro bem daqueles que amam a Deus. Agora, nesse exato momento, o lugar onde eu comprei tá cheio, tá lotado. Mas é cinco minutos atrás, tava vazio, ninguém tinha passado lá por um tempo. Tipo, que eu tava conversando com um cara, né? E aí eu comprei dois desses enroladinhos. Aí o cara foi lá e me deu mais um. Tipo, é muito raro você ver isso aqui nos Estados Unidos. Tipo, muito raro. Não dão comida nem pra, tipo, morador de rua. Então, cara, na hora que eu cheguei ali, eu pedi dois e a limonada. O cara falou, eu vou te dar mais um. Porque eu vou te dar mais um, ninguém tá passando aqui, já vou quase fechar. Então, toma aí mais um de graça. E, tipo, a gente vê que todas as coisas literalmente cooperam pro bem daqueles que amam a Deus. É isso, é isso. Meu voo é daqui a pouco, eu já tô aqui no gate esperando, ó. É ali onde eu vou pegar um avião. E eu acho que já chega de vlog aqui nos Estados Unidos. Solta o take e vamos pro Brasil. Porque eu tô cansado. Bom, tô cansado de Estados Unidos. Vamos pro Brasil um pouco. O que aconteceu? Tá meu lado ainda. Tá meu. O que que tá meu lado? Faz essa barra. Ah, não. Meu lado o quê? Faz essa barra. O que que tá meu lado? Passa essa barra onde? Ai, meu Deus. Tomou um susto, mano? Pra descente. Olha só a busca que ela comprou. Partiu. Partiu descente. Meu Deus. Passa essa barra muito. Mas o que aconteceu? Sujou? Tá meu lado. Tá meu lado aqui. Deixa eu ver. Será que é onde tava etiqueta? Olha a porta dos fundos. Não é a porta dos fundos. Será que é onde tava etiqueta? Tipo, o dinheiro lá, o valor e tal. Eu não sei. Triste, hein, família? Para então. Partiu. Partiu. Meu Deus, trago a câmera. Ai, tia, ó. Por que você tá usando isso? Você tá gravando? Tô gravando. Você quer aparecer no vídeo? Eu já passei. Você já apareceu, né? Já era agora? Passei. Falou minha no Instagram. Vocês vão bagunçar a minha cama não, né? Na moral, velho. Eu tava indo gravar, mano. Eu sou bem. Você acha que isso é lugar de pular, velho? Olha isso, mano. Ontem vocês já pularam de tênis aí, né? Então, tanto faz. Tá bom, vocês dormem aí, então. Eu vou dormir na cama de vocês. Olha só a minha nova cama, rapaziada. É isso, valeu. Deixa eu só dar uma atualizada pra vocês. Hoje já é sexta, já tem um dia e meio que eu tô aqui no Brasil. Eu esqueci completamente de gravar porque eu meio que fiquei sem internet. E aí eu esqueço de pegar o Instagram, eu esqueço de gravar pro YouTube, eu esqueço tudo. E hoje é sexta-feira à noite, agora são umas 11h50. E o evento é amanhã. O descende amanhã, 10 horas, vai começar o evento. Só que os portões abrem às 8h. Então a gente tá pensando em chegar lá umas 9h, 9h30, por aí. E, cara, eu tô com muita expectativa, muita expectativa pro que vai acontecer, de verdade. Eu tenho certeza que Deus vai superar todas as expectativas que eu tenho. O que tá no meu coração já tá sendo algo incrível. E tenho certeza que vai ser muito mais do que eu tô imaginando. Eu quero deixar claro só uma coisa. Eu não acredito que um evento simboliza o avivamento, sabe? Eu acredito que o descende não é onde inicia o avivamento, mas é onde direciona, sabe? O descende é um evento que direciona as pessoas para o envio. Então o avivamento já começou, o avivamento já tá acontecendo. Só que o descende é um momento que a gente vai ser direcionado pra missões, pra evangelismo em escola, pra evangelismo em faculdade, pra evangelismo nas ruas, cidades. E é isso, cara. E é isso, só pra você dar uma... Sabe? Entender um pouco o que eu penso. Mas... Eu vou dormir agora. Vou tirar uma boa soneca. Porque amanhã... O dia é longo. Então... Boa noite. Eu vejo vocês amanhã. E provavelmente eu não vou levar minha câmera pro descende, mas eu vou levar o meu celular, né? Então eu vou gravar uns takes lá no celular. Mas é isso, é isso, é isso. Vejo vocês amanhã e até mais. Chegamos aqui no estádio, mano. Eu só queria mostrar uma coisa pra vocês, velho. Vem, tá lotado demais, mano. Na fila, sei lá pra onde a fila tá indo. Eu tô perdido, mano. Tá muito cheio, muito cheio. Meu Deus. Vamos descende, vamos Brasil. Ó, só queria falar uma coisa. Pra quem passou oito horas na fila lá em Orlando, isso aqui tá de boa. Não, fala aí, Lulu. É verdade. O cara é essa, mano. Chegamos a descer! Vai ser isso, mano! Que isso! Caraca, mulher! Isso, cara! É 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 isso, cara! Me despedir dos meus pais Eu Quem me nasceu É você, só quer chanar 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 Só quer chanar Eu, você, só quer chanar E aí, como que você achou o The Sand? Foi legal? Você gostou do The Sand? Você não foi? Por que você não foi? Acho que a minha mãe vai deixar. É? Quando você crescer, você vai querer ir? Bom. Então tá bom. Cheguei do The Sand. Na verdade, hoje já é o dia seguinte, mano. Olha, deixa eu mostrar na luz como tá a minha cara. Olha isso aqui. Tá literalmente muito vermelha. Foi o dia inteiro com o sol na cara e vou mostrar as meninas pra vocês, olha só. Elas tão parecendo um salmão, velho. E você? Parece um pimentão. Ela tá pouco. Olha isso aqui, mano. Tá parecendo um salmão, velho. Olha você, velho. Eu já mostrei eu, mano. Mostra a marquinha. Vou mostrar a marquinha. Vocês estão muito vermelhos também. Mas dá uma olhada só como ficou. Olha isso, mano. Olha isso. Tipo assim, vendo por aqui parece que tá normal. Eu vou mostrar pra vocês o quão vermelho tá. Ah, não, mano. Calma, calma. Olha isso. Olha isso, mano. Deixa eu dar um zoom, olha. Essa, vermelho. Essa é a minha cor. Mano, tem um cordão aqui, ó. Olha isso, mano. Meu Deus do céu, velho. Mas foi assim, o evento foi, tipo, incrível, 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 incrível. Assim, foi dez, tá ligado? Foi dez. Senta, senta aqui do meu lado. Senta atrás de mim. Senta atrás. Você não quer sentar? Tá bom. Fiquei. E, tipo, mano, foi uma parada, assim, sobrenatural o que aconteceu. A minha expectativa tava boa, mas foi surpreendida, tá ligado? Cem vezes mais. Foi extremamente incrível. Consegui ver muitos amigos meus que eu só conhecia por rede social. E eu consegui conhecer eles pessoalmente, trocar uma ideia, ficar com eles, ter um tempo, sabe? De conversa, de adoração. Então foi muito bom, de verdade, assim, espetacular, espetacular. Se você não me segue no Instagram, eu te recomendo seguir. Fechou? É isso tudo. Eu acho que é isso. Essa foto tá um pouquinho atrás, né? Porque eu já postei a foto e esse vídeo tá saindo uma semana depois, mais ou menos, ou alguns dias depois. Mas tá, tá, tá top. Tá top. Tá tudo certo, tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Foi bem curto, assim, mais ou menos, porque eu já estou voltando pro Estados Unidos agora. Dentro de 10 minutos eu saio de casa e tô indo pro aeroporto pra voltar. Mas essa aqui é a minha casa, né? É, essa aqui é a sua casa. E aí eu vou pro aeroporto agora pra poder voltar pros Estados Unidos. Mas é isso aí. Eu me despeço de vocês lá em casa. Tchau, peeps! Tchau, peeps! Véi, cheguei em casa. Tô em Orlando, já tô de volta. E eu queria falar com vocês uma coisa bem rápida aqui pra gente poder finalizar esse vídeo de uma forma... Tipo uma conclusão, sabe? Muita gente, eu tava no Twitter agora cedo e muita gente falou, Lorenzo, e agora? Eu tava vendo muita gente com esse questionamento. Beleza, descende, passou, e agora? O que que vai acontecer? O que que esse avivamento gerou? O que que esse evento gerou no coração das pessoas? E agora? E agora? E a minha resposta pra essa pergunta é muito simples. E agora é a sua hora de agir. E agora é a sua hora de avivar o seu coração e deixar Deus queimar dentro de você. Pra que você possa alcançar as nações, pra que você possa alcançar a sua família, pra que você possa alcançar seus amigos na escola, seus amigos na universidade, seus amigos na sua cidade, no seu bairro. Agora é a sua hora. Eu acabei de chegar, né? Tava viajando, vocês viram aí no vlog. E cara, eu fui dormir lá no avião umas 4 da manhã. E eu fiquei lendo um livro e pensando sobre tudo que aconteceu. Sobre todas as coisas que eu tinha vivido esse final de semana. E a gente tem que entender que o Descende não é um evento de 12 horas e acabou ali, sabe? O Descende é um evento de envio. É um evento onde é enviado você pras nações, para as escolas, lançado pra fora. E o Descende não pode acabar no dia do evento. O Descende tem que continuar na sua vida porque Descende significa o envio. E nós fomos chamados para ser enviado. O Id é o que Deus fala. Jesus fala, id por todo mundo e pregai o evangelho. E o Id custa a sua vida, morrer. Você precisa morrer pra você, pra que Cristo nasça. Cristo nasça? Não, Cristo... Eu acho que você entendeu. Então, Lorenzo, e agora? O que eu faço? Agora você vai orar, vai ler a Bíblia, vai aprender o evangelho, vai estudar. Pra que o seu coração continue queimando, continue colocando fogo, continue queimando por Deus. E deixe ser usado por Cristo. Aonde você estiver. Aonde você estiver. Deixe ser usado por Cristo. Porque não é um evento que define o avivamento. Não é um evento que define o avivamento, mas é o coração da nação. É o coração das pessoas. É o seu coração. Então, agora é a sua hora. Tá bom? Agora é a sua hora. Não para ali. Não viva aquelas 12 horas e pronto, acabou, é isso. Não, agora é a sua hora de colocar a mão na massa. Ide por todo mundo e pregai o evangelho.